Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos Aleluia Com o passar do tempo, tu vira a rotina Eu quero a novidade Deixa de ser Mas não quero perder Sensibilidade da tua presença O brilho no olhar, a primeira essência O desejo de sentir o teu poder Senhor Leva-me de volta ao primeiro amor No jardim da intimidade Onde a sua verdade confrontava o meu eu Senhor Leva-me de volta ao primeiro amor No lugar que um dia a minha cruz deixei Trai-me a alegria da tua salvação Põe em mim, ó Deus, um novo coração Com o passar do tempo, tu vira a rotina Eu quero a novidade Deixa de ser Mas não quero perder A sensibilidade da tua presença O brilho no olhar, a primeira essência O desejo de sentir o teu poder Senhor Senhor Leva-me de volta ao primeiro amor No jardim da intimidade Onde a sua verdade confrontava o meu eu Senhor Leva-me de volta ao primeiro amor No lugar que um dia a minha cruz deixei Dai-me a alegria da tua salvação Tõe em mim, ó Deus, um novo coração Deixa ele nesta noite Como faço, ó Pai, pra recuperar aquela vontade Te alcanço, ó Pai, para retornar ao jardim de intimidade contigo Eu preciso te sentir De chorar ou te ouvir Eu não sei como anda a sua vida com Ele Mas nesta noite, só quem quer Só quem quer receber, levante as suas mãos Eu quero profetizar sobre você Que Deus restaure nesta noite a sua intimidade A sua comunhão, a aliança Aquilo que se perdeu Receba a cura Receba o milagre Tem promessa sendo liberada aqui Tem aliança sendo renovada Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai, Ele vai Peça pra Ele Senhor Com autoridade, peça Onde a sua verdade Confrontava-me Senhor O lugar que um dia a minha cruz deixei Dá-me a alegria da Tua salvação Põe em mim, ó Deus Queremos um novo coração Queremos um novo coração Queremos um novo coração Queremos um novo coração Somente aqueles que querem agora o nome do Senhor Põe em mim, ó Deus O lugar que um dia a minha cruz deixei Dá-me a alegria da Tua salvação Põe em mim, ó Deus Um novo coração Liempo Um novo coração Um novo coração Um novo coração Um novo coração Um дом Tchau.